O mundo que a hora é já Descidente a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Desde as contas que o que as contas O que interessa pra nós é Fazer amor de mal e nada Amor de um tempo e nada Fazer amor de mal e nada Amor de um tempo e nada Amor de um tempo e nada Amor de um tempo e nada Apaga o logo nesse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu efetor Quando o sono bate Deixas loucas que duvidas compras O que interessa pra nós é Fazer a noite na estrada A volta ao treino de nada Fazer a noite na estrada A volta ao treino de nada